Meu carro tem pneu de fábrica 17570 Aro 14, posso colocar uma roda Aro 15 com outro tipo de pneu? No vídeo de hoje vamos responder essa pergunta, qual o perfil ideal que se encaixa nessa mudança, quais os índices que vocês precisam entender, passando todos os detalhes antes de fazer uma mudança como essa. Muito bem pessoal, antes da gente começar, deixa aí seu like para você que já é inscrito, se você não for inscrito ainda, vai ser um vídeo bem rápido, bem objetivo, aguarda o seu final, se fizer sentido para você, você se inscreve e deixa o like, me ajuda demais a propagar essa ideia para muito mais pessoas, então bora lá. Essa é uma dúvida das mais recorrentes que recebo aqui, geralmente pessoas que tem carros Aro 14 e quer colocar para Aro 15, muitas vezes motivados até pelo preço, pois um 7570 Aro 14 é um dos pneus mais caros para esse aro, e quando você vai fazer uma mudança para Aro 15, devido a tantas opções, principalmente nas linhas importadas, o custo cai consideravelmente. E outras vezes simplesmente pela questão estética, muita gente tem um carro Aro 14 e quer colocar um Aro 15, uma roda de liga leve, para dar aquele visual um pouco mais esportivo. Independente do que está motivando você para fazer essa mudança, eu vou passar aqui os critérios que vocês precisam utilizar no momento de fazer essa troca, só para que você não erre, para que você não saia do padrão permitido por lei e simplesmente você não arrume uma dor de cabeça. Um ponto bem importante para vocês entenderem é que as próprias fábricas utilizam aros diferentes para mesmo carro, sem alterar nada de suspensão, sem alterar nada de estabilidade, sem alterar nada em relação a consumo de combustível. O HB20 tem esse perfil de fábrica em algumas séries e também tem um 8560 Aro 15, que é o perfil ideal para fazer essa mudança. Por que é o perfil ideal? Praticamente ele não tem nenhuma alteração no diâmetro total. E isso é o que vocês precisam entender. E não pode passar de 3% de alteração máxima. Só para exemplificar, um 7570 14, 88T, guarda esse número, 8560 15, 84H. Aqui é muito importante vocês prestarem atenção que, dependendo da necessidade do seu carro em relação à capacidade de carga, isso aqui vocês têm que atentar. Principalmente no número da capacidade de carga, um 88 significa 560 kg na capacidade de carga. O T é 190 km por hora de velocidade máxima que esse pneu suporta. No Aro 15 suporta mais velocidade, porque o H significa 210 km por hora e o 84 apenas 500 kg de capacidade de carga máxima. Então, quando você fizer uma substituição, muita atenção, coloque um 88H. Então, você tem que colocar níveis iguais ou superior, nunca níveis abaixo. Obviamente, a parte de aderência, eficiência e ruído, é de bom senso você colocar um pneu que seja igual ou melhor também, senão não faz nenhum sentido você colocar um pneu inferior em relação aos índices de performance. Além de um 8560-15, mais dois perfis são compatíveis com essa mudança, saindo um 7570-14, que é o 9555-15, que é a mesma mudança que o Gol G5, o Gol G6, o Gol G7 possuíam, que também servia no Voyage. Mas, nesse caso, o 9555 fica ligeiramente mais baixo. E outro perfil que também serve, mas não é tão comum o pessoal usar, é um 7565-15. Esse, por outro lado, já fica ligeiramente mais alto, cerca de 5 mm mais alto no diâmetro total em relação ao 7570. Porém, tanto um 7565-15, um 8560-15, um 9555-15, todos esses perfis ficam dentro dos 3% de alteração máxima permitida por lei. Então, seguindo isso aqui, não vai ter alteração de estabilidade, não vai ter alteração de consumo de combustível, não vai ter problema nenhum na suspensão. Lógico que, ao tirar um 7570, colocar um 9555, a tendência é que seu carro fique um pouco mais duro, menos confortável. Então, o que você vai conseguir manter praticamente as mesmas características é um 8560-15. Então, deixe aí seu comentário o que você achou, qual mudança que você gostaria de fazer no seu carro, qual mudança que você já fez que ficou muito bom. se você mudou e ficou instável, se ficou menos econômico ou mais gastador. Enfim, coloca aí a sua opinião. Eu estou sempre vendo e respondendo os comentários por aqui. Beleza? Tamo junto. Valeu, aquele abraço. Até a próxima.